Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Louvado seja Deus, pelo privilégio de mais uma vez partilhar com você a preciosa palavra de Deus. Eu quero ser bastante breve na minha fala com você hoje e eu quero considerar dois textos da Bíblia. O primeiro deles está no livro de Provérbios, no capítulo 27, Provérbios 27, versículo 1º. E esse texto diz assim, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. O segundo texto que quero compartilhar com você, está na carta de Tiago. Abra comigo por favor, na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versos 13 a 17. Está escrito o seguinte, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis, o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto, ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, semelhante a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe, que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando. Eu estou absolutamente seguro de uma coisa, você e eu, quando começamos o ano de 2020, fizemos o nosso planejamento, para este ano. Planejamos, trabalhos, investimentos, viagens, alguns férias, passeios, muitos com agenda completamente lotada, com negócios, bem elaborados, com planejamento familiar bem feito, porém, de repente surge, uma crise, uma pandemia, que abala a saúde pública, e traz um terremoto, na vida econômica, do Brasil e do mundo. E todos os nossos planos, estão necessariamente, necessitados, de serem reprogramados, repaginados, refeitos. Viagens canceladas, congressos e conferências, cancelados ou adiados. Certamente, essa pandemia, retrata, que nós todos somos absolutamente vulneráveis e dependentes. Por isso, o texto diz, não te glories do dia de amanhã. Você e eu, não administramos o amanhã. Você e eu, não temos, as rédeas do amanhã, nas nossas mãos. O amanhã não nos pertence. Por isso, o texto diz, não te glories do dia de amanhã. Porque, não sabes o que trará à luz. Pense comigo, que nós não tivemos nenhum prognóstico, nenhum profeta, nenhum pregador, nenhum estudioso, nenhum historiador. Afirmando, que em 2020, teríamos uma pandemia, que botaria as nações de cócoras. Diante de um vírus, que já ceifou, mais de 150 mil pessoas, em todo o mundo. Você e eu, não sabemos o que vem amanhã. Porque somos vulneráveis, não somos autossuficientes, somos absolutamente dependentes de Deus. O que é curioso, é que, nós temos no mundo, um grande tripé, que sustenta a esperança humana. O primeiro deles, é o poder econômico. O homem confia, às vezes, no dinheiro que tem. Achando que, o fato dele ter dinheiro, vai resolver o seu problema. Vai atendê-lo, na hora da sua necessidade. Vai socorrê-lo, na hora da sua aflição. Há poucos dias, li um relato dramático, da filha de um dos homens mais ricos, da nossa geração. Que morreu, contaminado por esse vírus. E ela dizia que, o que foi curioso, é que seu pai, que tinha tanto dinheiro. Morreu, por aquilo que é gratuito, para todo mundo. A falta do ar, para respirar. O dinheiro, não tem a solução. Imediata e eficaz, para os grandes dramas da vida. O segundo tripé, é a ciência. Alguns acham que a ciência, é a verdadeira luz. Que vinda ao mundo, vai iluminar todos os homens. Alguns acreditam que, a ciência, é o grande alicerce, que vai dar fundamentação, a humanidade. E a ciência, com todo o seu avanço, com todas as suas conquistas, com todas as suas descobertas. E com todos os benefícios, que trouxeram e iam de trazer a humanidade. Não puderam resolver, de pronto e eficazmente, a grande crise que assola o mundo. O terceiro tripé, é o poder político. As grandes nações, as ricas nações, as poderosas nações, com os seus comandantes, presidentes, ministros, reis. Que governam com tanta força, com tanto poder, com tanto militarismo, com tantas armas bélicas, com tanto poder de decisão e de ação. Também não puderam resolver, este problema, que assola a humanidade. Sabem porquê? Porque o homem é vulnerável, dependente e não auto-suficiente. É por isso que este texto de Provérbios 27.1, e o texto de Tiago 4.13-17, é tão oportuno para a nossa reflexão, nessa conjuntura, e eu gostaria que você começasse a observar comigo, que nós corremos a luz do que o texto diz de Tiago, e eu peço que você esteja com o texto aberto em Tiago. Quando ele trabalha no verso 16, o problema da jactância, e o problema das arrogantes pretensões. Nós erramos contra isso, e erramos em dois aspectos, no falso entendimento de quem somos nós, e no falso entendimento das nossas ambições. Porque as vezes julgamos que a vida está em nossas mãos, e que o tempo está a nosso favor. Achamos que nós estamos no controle, nós vivemos numa geração humanista, nós vivemos numa geração que põe o homem no centro, que idolatra o homem. Esta é o antropocentrismo idolátrico, onde o homem se vê no centro do universo, e tudo gira em torno dele, por ele e para ele, e ele é o grande supremo comandante, e basta o ar alto de um vírus que você não pode ver, ele é um olho nu, para botar todos esses valores, por água abaixo. Nós temos tantas vezes, a presunção, de fazer planos, sem incluir o propósito, e a vontade de Deus, nesses planos. Eu quero lhe dizer, que não é pecado, não é errado, aliás, é necessário fazer planos. Não é disso que Tiago está dizendo. O que Tiago está aqui denunciando, e nós precisamos refletir sobre isso, nessa hora, não é fazer planos. É fazer planos, sem incluir, a vontade, boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus. É fazer planos sem Deus. É achar que você é o timoneiro da sua alma. Que você é capitão das suas decisões. Que você é quem tem as rédeas nas mãos. Que você faz, que você viaja, que você compra, que você vende, que você tem lucros, que você vai, e permanece, tanto tempo, aqui, ali, acolá, de acordo com o seu querer, e com a sua vontade. Pois a sua vida, e o seu tempo, não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus. Então, veja comigo, que nós podemos ter uma, à luz do versículo 16, uma pretensão, em três áreas. Mas, a pretensão do tempo, hoje, ou amanhã, veja comigo, versículo 13, hoje, ou amanhã, esse é a pretensão do tempo. Tanto hoje, quanto amanhã, a pessoa pensa que está na mão dele, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou vender, amanhã eu vou ter lucro. Calma, ponha Deus nisso, porque você nem sabe se estará vivo amanhã, a sua vida não lhe pertence, você não administra o seu futuro. Segundo, pretensão com respeito às escolhas, iremos, passaremos, essa é a questão da decisão, eu vou fazer essa escolha. É o que o texto diz, nós iremos, para a cidade tal, e nós passaremos lá um ano. Nós temos um plano, nós temos um projeto. Nós temos todo um estudo de caso, onde nós vamos fazer, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, porque nós tomamos decisões, e realizamos as nossas ações, e somos soberanos nisso. Deus, essa é a avan pretensão, que Tiago chama de pretensão arrogante, e ele chama de jactância maligna, porque exclui Deus, exclui Deus. Mas também, as pretensões, elas podem tocar na área das habilidades. Veja você, no versículo 13 ainda, diz que nós negociaremos, e nós teremos lucros. É o homem que toma a decisão, é o homem que acha que vai acontecer, vai fazer, vai ter resultado, vai ter lucro, porque ele quem planejou isso. E veja você, que o arauto, chamado Covid-19, é suficientemente forte, para colocar todas essas arrogantes pretensões, e jactâncias malignas, ao chão. E tirar, toda essa altivez do homem, esvaziar sua bola, e mostrar para ele, que ele é vulnerável, dependente, e não autossuficiente. Pois bem, como nós podemos nos proteger, dessas vãs pretensões, dessas arrogantes pretensões? E assim, Obrigado.